E aí, graças a Deus, é que foi a Júlia, e sejam os 10 dias, estamos aqui pelo menos no canal. Dessa vez, galera, sejam os 10 dias aqui, mais um episódio de Don't Starve, esse jogo que é uma delícia, é muito bom mesmo. Pensei que ia ser pior, eu via jogos e eu tinha bastante preconceito com esse jogo, isso aqui tá legal. Beleza, tá quase ficando de noite, só que eu queria, depois que a noite passasse, obviamente, deixa eu só abaixar um volume aqui pra mim rapidinho. Ok, galera, voltei aqui, e eu queria ir pra ver aquela vila dos porcos antes de amanhecer. Eu não sei se... ó, tem um Barry Bush aqui, Barry, Barry Allen, parei, desculpa. Dá pra pegar isso aqui? Será que tem uma vila de porcos? Como será que é o lado da vila de porcos, né? Não tem como saber, né, eu acho. Espero que... Quer dizer, espero que tenha, né? Que nunca saberemos. Ok, onde é que tá a nossa mudinha? Nossa, as nossas árvores já cresceram? É, já cresceram. Beleza, galera, tá quase ficando de noite. Antes, o que que é isso daqui? Ah, é uma trap, é uma cilada, Bino, brincadeira. Vamos fazer... eu já tenho, na verdade, né? Então, eu deveria ter alguma maneira de quebrar, não. De, tipo, tirar esse menu aqui do lado. Mas, enfim, vamos colocar a trap aqui. E vamos colocar uma Barry. Será que... O que que será que os coelhos comem? Será que são Barry's? Não sei. Enfim, o coelho, ele tá lentamente se aproximando ali. Vocês podem ver ali, né? E é... tomara que ele coma isso mesmo. Ele tá indo pegar as Barry's, pelo jeito. Ó, o coelho. Ah, boa, galera. Então, vamos... Pegar aqui. Ué? Ué, ele escapou? Tá, ele escapou. Ah, não. Vamos matar esse coelho. E eu peguei uma carne. Beleza, consegui aqui. Essa carne aqui, eu não sei se dá pra assar. Mas, vamos colocar aqui um pouquinho de luz aqui. Eu vou fazer... Ah... Uma Fire Peach, beleza? Que é muito cara. Então, eu espero que valha a pena. Valha a pena, no caso. E é, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho daqui. E é, então, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu machado. E eu vou quebrar essa árvore aqui, beleza? Right. Beleza, galera. Vamos ir pegando aqui. Não vai dar, então vamos... Vamos pegar essa daqui. Essa daqui. Beleza, galera. Vamos sobreviver aqui de noite, né? Olha a aranha ali. Deveria dar pra, tipo... Extinguir... Tipo, parar. Tipo, ó o fogo. Para. Devia dar pra fazer isso. Beleza. Eu preciso de uma Science Machine. Beleza. It's Day. De dia. E é, galera. Então, a Fire Peach ainda tá queimando. Então, eu vou deixar ela aqui, beleza? A gente sabe onde é que tá. Então, vamos vir pra cá. Porque aqui eu acho que deve tá a nossa querida... Deixa eu comer isso daqui. Ok, comi um monte de bears. Ah... Peraí, peraí. Deixa eu ver um negócio, galera. Deixa eu ver um negócio. Vamos lá. É, Wilson. O nome dele é Wilson. Oi, Wilson. Tudo bem, Wilson? Dá pra cozinhar isso daqui? Cookie. Beleza. Dá pra... Não. Será que não tem, tipo... Deixa eu cozinhar uma berry. Isso daqui... Tá, vou ver se essa Roasted Berry é boa depois. Ah... Tá bom. Vamos aqui pra cima. Deixa eu unir esses dois aqui. E ok. Vamos aqui pra cima. Ó, tem pedra. Então, vamos pegar pedra aqui. Pedra, muito bom. Não, melhor nem vamos. Deixa eu pegar essa... Essas berries aqui. Essa berry allen. Berry allen, pra quem não sabe, é o nome do Flash. Tá bom? É... É um super-herói bem legal. É... Tem porcos aqui. Eu sei que isso aqui leva pra uma vila de porco, cara. Levava, pelo menos. Tá bom. Não... Não leva mais. Vou colocar aqui Berry Bush. Tá bom. Tem mais outra Berry ali, isso aqui. Beleza. Ok, galera. Eu vou ver aqui se tem berries no fim do túnel. Brincadeira. No fim desse caminho. Berries, não. Desculpa. Ah... O que que é isso, cara? O que que é isso? Que trilha é essa? Não sei se vocês conseguem ver. Só que, tipo... Tem uma trilha muito louca. Não é nada. Tá bom. Tem uma colmeia ali. Tá bom. Vamos seguir aqui, galera. E olha a abelha ali. Tem muita colmeia, né? Eita, né? Ó, tem uma picareta aqui. O que que faz? Tá bom. É uma pedra. Não sei o que que isso faz. Isso aqui deve fazer alguma coisa, né? Ah, não. Faz um, sei lá. A casa com a pedra. É, pode já ser, né? Tá bom. É... Ó! Bastante. Log, no caso, né? Vamos pegar aqui. Bastante madeira aqui, né? É muito... Deixa eu pegar esse outro machado aqui, que é bom, né? Tem uma reservinha. E vamos pegar aqui mais berries. E, galera, eu tô procurando a vila dos porcos, cara. Caraca. Galera, eu vou tentar chegar no fim desse negócio aqui. E se eu não achar nada, eu volto. Então, eu já volto. Galerinha, achei aqui uma pig house. Tem um porquinho aqui. Não vou atacar o porquinho. Tá, mas aqui tá. Ele? Ele é sozinho? Ah, não. Tem outro. Beleza. Ah! Que bosta, hein? Tá bom. Não vou... Ele falou pra ficar longe, então... Eu irei ficar longe, então, né? Galera, essa daqui é a vila dos porcos. Tem tipo homem porco aqui. Peraí, eu posso dar berries pra eles? O que é mais? Eles não gostam, pelo jeito. Tá bom. Não vou forçar eles a comer, só que eu vou pegar o... Esses poops aqui. Por que poops? Porque sim, porque eu quero palhaço. Brincadeira. Vamos seguir aqui, galera. E eu quero voltar aqui pra minha fire pit, que é essa daqui, beleza? Então, galera, eu vou voltar pra lá. E... Eu vou voltar. Não, melhor, eu vou continuar gravando, porque é legal. É, galera, aquele dali são os homens porcos. Eu não sei como é que eu... Será que eu posso dar essa carne pra ele? Vamos tentar dar essa carne pra ele? Vamos tentar dar essa carne aqui pra ele. Minha última tentativa de tentar agradar esse bicho, tá bom? Tá me seguindo? Tá me seguindo? Sério que ele tá me seguindo? Ele tá me seguindo, galera. Temos um porco de estimação. Vamos matá-lo? Vamos. Não, brincadeira. Tá bom. É... Ele é meu ajudante agora. Vamos voltar pra nossa bonfire aí. Nossa bonfire. Até parece que é Dark Souls aqui, né? Tá bom. Ai. You is good. Beleza. Ah, nossa, eu passei rente ali a uma abelha. Deu, né? Ok. Pra onde é que eu tô indo? Tá. Uma longa caminhada, galera. Beleza. E o friend, ele tá dizendo. E é. Qualquer... Ó, eu já vou fazer uma tocha aqui, qualquer coisa. Posso fazer? Beleza. Qualquer coisa, se eu ficar muito, tipo, longe, assim, de casa, de noite, né? E é. Caraca, a gente tem um ajudante aqui, né? Ele acha que ele... Tá bom. Beleza, galera. Muito legal, cara. Adorei. E a gente pode ter, tipo... Só que eu não quero, tipo, ter que ficar alimentando ele, né? Será que carne de porco é bom? Nossa, o cara é muito canibal, né? Então, vamos lá. E é. Espero que eu não tenha que ficar alimentando ele. Espero que ele seja, tipo, imortal, assim, que nunca come. Que nem, tipo, todos os personagens de todas as histórias em quadrinhos de sempre, assim, sempre. Tipo, não, assim... Eles matam, tipo, 20 vilões por quadrinho. Nossa. Tirei ele da vila. Aqui. Da nossa bonfire. Vem cá. Ok. Ele vai ficar assim mesmo? Tá bom. Dá pra... Beleza. Tá ficando de noite. Então, vamos colocar primeiro. Não, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. E? Ok. Onde é que tá o sol? Pois é, né? Beleza. Esse bicho, ele vai acabar morrendo, tá bom? Spoiler alert. Pra vocês aí. É, o bicho vai acabar morrendo. Tá dormindo, é? Como é que eu durmo? É, dorme. Queria matar ele. Não, cara. Eu realmente não sei porque eu domesticaria um desses bichos, cara. Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Ah, preciso provar essa roasted berries. Depois, né? Beleza. Firepitch. Colocar aqui. Vamos lá. Beleza. O que é isso daqui? Ah, é butterflies, no caso, borboletas. Ah, que lindo. Que bosta, hein? Brincadeira. Ele vai ficar me seguindo? Pois é, né? Galera, vamos tentar explorar pra cá. Pra ver se a gente consegue matar um pouco de... Se a gente consegue alguma coisa. Mais, assim. Ó, tem carrots aqui. Ah, tá bom. Eu vou colocar... Isso daqui. Então... Ué, não vai me seguir? Ah, é? Não vai me seguir mesmo, é? Ah, é? Traíra, né? Morreu. Pegou. Vou pegar aqui carne. Ah, a gente matou o porco. Pra fazer o quê, né, cara? Ele tava... Tava muito abusado também, né? É, ele só fica por uma noite. Viram ali? É, ele é esperto. Vamos jogar essas pétalas no chão. E vamos recuperar elas? Ah, não. Ficou dele. Ah, ó. Virou carne, hein? Esse porco aí. Sabia. Mas onde é que tava a vila dos porcos mesmo? Era aqui, né? Era. Nossa, hein, quantas coisas que a gente já anda descobrindo aqui na nossa série, né? Se vocês querem que isso realmente se torne uma série... Ah, digam aí, né? Ok, eu preciso da Science Machine, cara. O problema é, como é que eu consigo Gold Nugget? Ah, Nugget? É de frango? Ah, que engraçado. E, galera, eu vi ali na Wiki e tal, que eu preciso quebrar aquelas pedronas, sabe? Pra conseguir Gold Nuggets. Vamos lá. Eu espero que não tenha ficado mais raro. Porque disseram que era 50% de chance. Nitro, rocks. Tá bom. Não precisa. Flint, rocks. A gente vai colocar... Tipo... Cara... Tá bom. Deixa eu jogar o negocinho fora. Mas... Mas... Vamos colocar... Se cocô for, meu... Ok, cara. Ah, não dropou nada, como vocês puderam ver. Tem outra pedra pra ali, tava dizendo, né? Então... Deixa eu comer. Vamos comer essa roasted berries. Tá bom, vamos lá. Ok. Onde é que fica a pedra mesmo? Pra cá, cara? Tipo, a cada passo que eu exploro, assim... É um negócio muito louco, né? Uma exploração muito louca. Não, só tem nitri aqui, cara. Não é... Não é Gold, né? Ok, galera. Não era aquela boulder. Era outra boulder, galera. Sim, tem outro tipo de boulder. E é. Se eu encontrar esse tipo de boulder, eu... Volto falando com vocês. Se eu não encontrar, eu volto falando que eu não encontrei. Beleza? Então, já volto. Ok, galera. Eu vi aqui que dá pra te fazer tipo uma armadurinha. Vamos fazer essa armadurinha aqui. É tipo um colete. Beleza? Ele vai nos proteger. E... Cara, não achei aquela pedrona lá. É um tipo de pedra diferente, galera. E, né? Pois é, né, cara? Pois é. Então, né? Cara, já tô indo bem longe aqui. E, por enquanto, aqui, nada. Beleza? Então, eu vou... Vou tentar começar a ir... A ir embora ali pra casa, né? No caso. Casa, no caso, casa, no caso. Enfim. Porque eu não achei esse tal de Gold Nuggets. Enfim. Se eu achar ou se eu chegar em casa, eu volto. Ok, galera. Tô de volta aqui. Vai ficar de noite. Só que, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Episódio que vem, se tiver. Eu vou tentar achar aí o nosso querido... Gold, né? Então, galera. Aquela lá que eu mostrei não era a vila. Vila mesmo. Aquela lá era uma casinha só. Tem umas vilas enormes com rei, porco e tal. Só que eu vou tentar achar aí, né? E é isso. Um trajeto. Eu volto com vocês e tchau.